Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, lança a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil, a polio. A vacinação começa dia 8 de novembro em todo o país. Serão imunizadas crianças com 5 anos e a vacina contra a polio é somente vioral, apenas duas gotinhas. E a Anatel realiza às 11 horas desta manhã uma entrevista à imprensa para explicar sobre o nono dígito nos telefones celulares dos seguintes estados. Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. Os números de celulares nesses estados vão ganhar o dígito 9 a partir do próximo domingo, dia 2 de novembro. Carolina Rocha, direto do Planalto. Carolina Rocha, direto do Planalto.